Bem vindo para mais um vídeo, arrumei a mídia aqui pelo menos para gravar um vídeo Comecei a gravar Comecei a gravar Mas se não cessamos a mídia para gravar Mas não grava Aí fica difícil né poça O que faz isso, véi Aí fica difícil, né Ops Que menina me manda aqui Não deixa nem eu jogar uma vez Ah poça, velha Só porque ele ganhou carta boa Não tem azul Troquei para vermelho Jesus, não tem nada Ah, pelo menos essa, né Mas vai ter que comprar Ah, então eu desbloqueei também, pode ser Assim fica boa Desbloqueei também Desbloqueei também Toma 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 Que é para trocar de que cor Ah, azul não poça, aí azul não poça Tem que ser verde poça Aí tá começando a maldade já Só tem azul, só se for Hum Hum Tem não Ih, tem não Ah, tem esse sete Ah, então eu troco para vermelho, pode ser? Ah, acho que ela tem vermelhinho Depois tem tanto que ela comprou É isso que ela tem, né Ah, vai jogar não Ah, vai jogar aí Poxa vida Ai, não tem mais Tadinha, não tem mais Mano, ela me deu tanto E ainda tem mais que eu Ai, ficou roubada demais Tem mais que eu ainda, poça Isso Nem adianta Agora Toma logo Fala, mas tem mais que de que Hum Me suzei, hein Não, acho que eu jogo, hein Acho que eu jogo para escolher uma cor aqui Que tu vai morrer Não Aqui também não, poça Ah, não Por isso que ela queria ter essa cor tanto Só para isso e depois comprar Mocacacaca Compra 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 mais Peraí que eu ainda tenho que falar uno Uno não, oficial, né, bobo Ih, ganhamos, ó Ganhamos Ganhamos Eu queria ir agora Eu queria ir agora Eu queria ir agora É, mano, agora eu queria ir Ah, entrou de novo Entrou, entrou de novo É bem, é bem, é bem Conexão caiu Ah Ah, tá Conexão caiu Estou aqui Estou criando Estou criando Ah, velho Ah, velho Balsou tudo Balsou tudo Era uma parte Estava sendo uma parte Infinita, velho Acabava, velho Acabou Aqui, velho Não está dando mais para usar Aê, foi Fui, foi, foi, foi Continua, continua Estava sendo uma parte Infinita, velho Mas agora parou aqui Desculpa É que pausei sem querer Pausei sem querer, velho E depois Não pausa mais Despausa Ué Não dizem Mas tá Tá aqui, ó Despausei já Estava ouvindo Estava ouvindo agora Desculpa Passou um tempão Mas a gente tá aqui Faz um tempão, velho Ah, ela viu o que houve Tá aqui, velho Aguarda aí Porque aqui Também Isso Deu Deu Cosa Deu Cosa Ah, velho Deu Dificulimi 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 Lời É Ela Descarta Tomei ela, mas eu não sei o que vai de novo depois, guardei esse ainda bem, ainda bem. Tomei ela, mas eu não sei o que vai de novo. Que bloqueio, velho! Eu não lembro de que sim então. Ah, velho. Uh, bloqueio também. Ah, velho, mas eu não volto, fui pra mim, ah, velho. Esse jogo vai ser infinito, velho. Vamos dar mais coisas que eu já vi. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Vocês não deram agora? Ah! Vou atacar no S6 aí. Só aqui vai rir. Mano, eu tô clicando aqui. Se ela jogar, dá pra bater, velho. Se ela jogar, dá pra bater. Não me diga. Não me diga. Não me diga. Não me diga. Mano, não deu pra pular. Porque... Por quê? Porque? Porque? Porque... которое... �동ando, receive, ai, mano. Sai tudo dezen exceptions. Ai, estranha. Impossível, mano. É a hora, velho É a hora, é a hora Vou fazer isso pra ela Será que ela não tem? Ela comprou, velho Mentira 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 Ah, bem Eu quero fazer isso pra ela mesmo Ó, não tá com muito fé Ah, velho Tô me pulando, velho Isso que é isso, isso que é isso Só que agora não vai ter cor mais, né? É muito difícil Não agrava nunca Nunca, nunca, nunca Ela tem bastante do que eu sei, velho Olha, vou clicar aqui Vai que ela tem Vai querer jogar Vai querer jogar, hein? Do que ela já Ela me bloqueou Ok, gente Essa parida Infinita Não vai acabar Isso é o que É o que eu tenho Ela esqueceu também E recebeu mais dois Vem 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 Nada de Deus Não Vai agora Mais um não Mais um não Tenho duas cartas Boa Tenho três cartas Boa Infinita Essa partida Vai acabar amanhã Sério É, deixa eu ver Ah, gente Também Lembrando vocês Só pra não esquecer Não deixe o like Se inscreva no canal E ativar Para me ajudar Bater a meta De 100k Como sempre Adore Adore Agora Me ajuda Bater a meta De 100k Isso vai me ajudar Bastante Até Uma placa Ah, mas Deixa o like Se inscreve E ativa Antes das notificações Só pra vocês Não perder nenhum vídeo É, né Gente Tenho a dizer A derrota Que eu tô tendo Porque Pelo amor De Codas Compre Tu Mano Ela não tem Carta demais Sério Mas ela tem Essa daí Que é demais Também Pois Ah, não Tem Um Happy Vamos Tem Um É Do jogo Por isso Que eu Não Pude Desbloquear Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Feliz! Véio! Vai tirar... Vai tirar a infinita Vai tirar a infinita Agora sim ela tem que não gastar Ai... Resultam difícil Que elas não tem que ser mais caras Demais Vem Vem mais cartas demais Vem Eita Ah não Tá de brincadeira Ué Ela saiu do jogo Ai gente Como não fi Que eu vou é ganhosa Eu viro volta Vem Assim Aí Pronto Ah não Vem Chegou bem Chegou bem a hora Chegou bem a hora Vem Oficial também falei Só pra não esquecer Uno Uno É uma carta demais É um amarelo Ah não Acabou Acabou já Ok Ok logo esse O... O... Bloqueou Então vai pra você também Esse... Ah velho... Sempre tem que ver você Agora você Agora você é um bote Não pode fazer isso não Vem Ó Ó gente Vamos lá Aqui agora sim gente Agora sim gente Aqui Chegou bem a hora Chegou bem Chegou demais a hora Chegou demais Ó Louco Que comecei essa Vou tacar mais um pra ele Ele vai receber esse tanto Vou falar oficial né Agora é só ganhar Agora é só ganhar É o leão Nossa vai lá ele muda Ele mudar não mano Ele não pode mudar Ele não pode Não pode Ah não mano Isso Ah mas ele escolheu mais quatro Ah velho A minha última Nossa velho Como velho Não tem como jogar Como mano Vamos Eu vejo aqui velho Ó Chegou a hora Chegou bem a hora Chegou bem a hora Eu não vou comprar com certeza É mas quanto vai pra mim É mas quanto vai pra mim Como sempre Olha azul isso Ganhei 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 Finalmente acabou Tchau 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 Tchau